O Master System é meu console favorito e dentre todos os itens que eu consegui aqui no Japão, um dos mais valiosos para mim é o Master System japonês E o Master System japonês também é um dos consoles mais valorizados por aqui Caso você não saiba por que, eu fiz um vídeo explicando as diferenças entre o Master System ocidental, o Mark III e o Master System japonês Vou deixar aí nos cards E por que eu voltei a falar de Master System? Bom, a Warp Zone já fez um livro falando dos 101 jogos do Master System Esse aqui que está na minha mão Mostrando 101 jogos que você tem que conhecer desse console que mudou a história dos videogames no Brasil Dentre outras coisas, o Master System através da Tectoy trouxe o primeiro jogo com legendas em português O incrível Phantasy Star Vários lançamentos no mesmo momento que no exterior E olha que isso era bem comum Além de jogos exclusivos lançados só aí no Brasil Mas isso só não basta O Master System merece mais E é isso que a Warp Zone está fazendo Um livro definitivo do Master System E se você quer contribuir Ou melhor, você quiser fazer parte desse projeto Você pode ficar eternizado nas páginas desse livro definitivo Mas aí você me pergunta E Sui, como que eu posso fazer parte e ficar eternizado nesse livro histórico sobre o Master System? Primeiro, acessando O link vai estar no primeiro comentário aqui desse vídeo E apoiando com R$10, você já garante o seu nome como apoiador do livro Com o apoio Opa 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 que são R$149 Você ganha todos os benefícios do apoio Opa Opa Além de ganhar também uma luva de luxo do livro E por que eu estou falando isso agora? Porque o projeto do Catarse termina no final de agosto Sim, desse mês aqui Mas aí você vai me dizer E Sui, a meta já foi alcançada Sim, mas chegando a 200% Teremos novidades E algumas surpresinhas aí Por isso, se você puder apoiar esse projeto com pelo menos R$10 Você já garante seu nome nesse livro histórico e definitivo Da Warp Zone e do Master System O console mais querido do Brasil Além disso, eu faço parte desse projeto Não poderia ficar de fora de algo tão especial Meu primeiro videogame Meu videogame favorito E o aparelho que me fez apaixonar por esse universo gamer Então acessa lá www.catarse.me.mastersystem O link está no primeiro comentário desse vídeo Pô, R$10 já te deixa eternizado Nesse livro histórico sobre o Master System Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais Eu sou o Isui 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 Eu sou o Isui